Agora, SP Vic, você tem o clipe lá, o Pouca Mídia, né? Sim, eu lancei um EP ano passado. Ano passado. E é um EP só, né? É isso. Eu queria te perguntar assim, qual é o limite da licença poética e da misoginia, mano? Até onde você acha que é uma licença poética, até onde você fala, puta, aqui é misoginia? Porque o bagulho é forte. É forte, eu entendo. Eu vou te falar, pra mim, foi um lance que eu também fui aprendendo a ouvir. Que eu acho que, pra todo mundo que escreve, foi a primeira vez que você escutou um, sei lá, um proibidão, saca? Sim. Eu acho que, pra mim, escrever foi, tipo assim, eu realmente me permitindo a cada trabalho, a cada ano, poder ter mais liberdade pra isso, saca? Então, tipo assim, a música em questão, acho que é a segunda, né? Do Pouca Mídia. Eu sabia que o Dux... Acho que tem um clipe, até. Isso. Parece um clipe gangsta da porra, e depois desgraça tudo. Eu tava assistindo lá em casa, daqui a pouco eu falei pra família, sai família aqui, desgramou aqui, a verdade de antes desgramou. Não, foi foda, até pra gravar lá, que eu gravei lá no Joia Rara, né? Que é lá no Peri onde a gente grava, tem, enfim, tem um coletivo lá de MCs, pessoas ali do Peri, que sempre tão ali, né? Então, quando eu fui fazer o clipe, eles não imaginavam que ia ser dessa música. Então, na hora que começou a soma alta, e uma pá de criança já, nossa, fodeu, né? Nem tinha me tocado disso, falei, puta, vai tá a molecada lá. Só que é um bagulho muito comum, assim, muito normal, na real, a molecada não tá nem aí, assim, tipo, não leva pra um lado. Foi uma coisa muito... Capaz de gostar mais, de repente, infelizmente. É, na real, até, eu acho que o lance é mais eu, quando ver eu, o SPVIC falando desse jeito, né? Falando vagabunda numa música, já, tipo, só que eu acho que é o lance da licença poética, assim. Eu sempre me permiti, como compositor, de alguma forma, ser, digamos, ousado, né? Tipo assim, o que eu escuto, eu primo pela novidade, saca? Tipo, que nem eu gosto do Parti 1 por causa disso, porque é um cara que escreve o que ninguém fala. Tipo, quando a gente escuta algum MC que sente que é meio repetitivo, ou que tá falando das mesmas coisas, meio que não, saca? Não apetece, pelo menos não a mim. Então, tipo, meu gosto musical, mesmo assim, eu... Hoje em dia, sei lá, escuto Cabelinho, escuto... Quem mais, Netinho? Vários MCs que têm esse tipo de caneta, saca? Eu acho que é mais por influência, eu devo ter vindo nesse lance da segunda. Não foi nem com o intuito de chocar, nem nada, acho que foi mais um lance de referência, as coisas que eu já tô ouvindo. E aí chamei o Dux, que é um MC que ele tem também esse, digamos, esse porte poético, saca? Ele é muito bom em falar como se fosse pornografia, mas de uma forma rimada. Mas você conhecia já o Dux, ou não? Não, conheci lá. Mas você chegou a ver mais coisas dele? Não, não vi, não. Fala aí, Netinho, Netinho... É que lá já foi suficiente pra mim, assim. Nada, ele é... Mano, ele é um gênio, velho. Ele é um gênio. É um dos maiores catálogos do rap, mano. É mesmo? E ele... Ele é um dos melhores compositor. Escreve de tudo, cara. É um dos melhores compositor do rap, velho. Mas o rap sobre essa garrafa que ele escreve um EP pra você. Mano, ele é fora da curva. Fora da curva. Eu acho que você não me vende aquilo, tá ligado? Você sempre, quando eu te trombeio nos lugares, você é muito bem educado. Eu te trombeio nos shows 100% favela, é um barulho tumultuado. O maior vovô que você tava lá com a camiseta abutuada. Bom dia, tudo bem. Você tomou a noite. Aí você vai escutar a música. A música é um disparate, assim. Sim. Mas, artisticamente, dá pra ir pra qualquer lado, né? Eu acho que, assim, tem que fazer sentido, tá ligado? No Poca Mídia ali, eu quis fazer um EP de, tipo assim, o Netinho tava até junto quando eu fiz essa música. Ele sabe que nasceu naturalmente, saca? Tipo assim, o VG, que foi o produtor, ele mostrou o beat. Tem coisa que tá escrita. Só, tipo, sabe? Tinha que ser aquilo. Não sei porquê, não sei qual foi o intuito, mas não foi nem... Você tem que interromper, Vicky? Claro, irmão. Eu acho que depois que nós, mano, faz vários anos de rap, assim, o rap começa... A música começa a existir na nossa vida de um jeito meio diferente. Antes o rap era, tipo, uma arma pra você pegar e guerrear, né? Eu acho que depois, assim, que você começa... Tipo, que nem o Vicky tem 15 anos fazendo isso já e tal. Eu acho que você começa essa fita. Você gosta de tantos estilos musical, por exemplo. Eu gosto tanto de outras coisas, de reggae, samba, por exemplo. Tenho vontade de desenvolver tudo isso, tá ligado? Tipo, às vezes a gente canta um sambão antigo de amor, pá, com o coração. Fala, assim, gostaria de fazer alguma coisa assim também um dia, sabe? Eu acho que a música começa a ir pra outros lugares dentro de você, assim, que você começa a querer se expressar de outras maneiras, né, mano? Começa a querer falar, e se tiver uma música pra esse momento também, tá ligado? Sim. Não só pra... Sai daqui, tipo, pede, né? Pede pra sair daquele jeito, né? É, é porque, sei lá, às vezes também você se cansa de ficar falando as mesmas coisas também, saca? Eu acho que é um jeito de você conseguir se permitir fazer coisas novas. Eu acho que como artista você tem que... Cada época é uma campanha diferente, né? É. Exato. Agora, outra coisa que eu queria perguntar pra você é o seguinte. Por que que sempre que o artista tem esses argumentos, é sempre pro lado My Pop que vai a porra? Tipo assim... Pop? Nunca vai pro My Punk, né? Nunca vai pro My Punk. Você vai pro... Tipo, agora a gente viu o... É por causa do comércio, velho. O Sofly, não. Os caras do... Sleep Knot. Sleep Knot. É. Acabou de falar, não, a gente tá em uma vertente mais pop. Aí você fala, pô, por que que sempre os caras estão no agressivo, conquistam todo o mercado, aí quando eles estouram no mundo todo, aí vai pro mais pop, assim, tá ligado? Então, mas aí, se for nesse caso, eu nem fui pro mais pop. Não, não. Você acha que o agressivo dura bastante pra caramba? Alguns tem que ser muito bom, né? Eu acho que dura. Mas eu acho também que tem indignação. E o artista tem hora que ele entra na zona de conforto. Sim. Aí é foda. Porque o cara fala, pô, já tô fazendo uns shows, já tem o meu carro pra me buscar. Tem o tapete vermelho pra me andar. Tem o videogame pra me jogar. É. A fita, eu acho que o desafio é a próxima geração, né, mano? É. Tipo, você tem que revoltar mais uma geração ainda. É, né? E será que ela quer ser revoltada? Ou cativar, né? Ou fazer tiktok, música pra tiktok. Ou seduzir, né? É. Que também é um, querendo ou não, é uma vertente. Mas você tem uma vertente, por exemplo, do arquiteto do universo lá, que é outra parada também. Sim, isso eu acho que já é bem mais minha cara, assim, saca? Eu sempre fui pra um rap mais... Porque é lírico, né? Eu acho que o seu, sua persona de MC é lyrics. Eu gosto desse desafio como compositor, assim, saca? Mas fazer um negócio de, tipo, assim, que a pessoa vai escutar o final da estrofe e falar assim, caralho, ele pensou nessa rima no começo do bagulho, assim, saca? Que é muito difícil, assim. Você percebe que tem MCs que é assim, tipo, o Rashid. Rashid é um cara que você fala, mano, como é que ele já, sabe? Ele não desperdiça a linha. Ele não desperdiça, não. Não desperdiça uma linha. Então, tipo assim, é de alguma forma tentar ser assim também, saca? O Diomedes também, eu acho que não desperdiça não, mano. Nossa, o Diomedes é foda. O Diomedes é um fila da puta, né, velho? Vamos falar a verdade. Sim, moral. Puta que pariu, mano, eu nunca... É monstro, assim. Agora, dentro do Trilha para o Desequilíbrio, lá, que é um disco que eu fui comprar na galeria e falei, puta que pariu, eu vou ter que parar a minha vida pra ouvir, porque não dá pra ouvir no carro, não dá pra ouvir fazendo outra coisa, não dá pra ouvir lendo, né? Aquilo ali é um tumulto cerebral dos infernos, né, mano? Como que foi, assim, como que você teve essa coragem de fazer um disco e achar que todo mundo tem que entrar dentro daquele universo, mano? Porque é petulância, é isso. Trilha para o Desequilíbrio é ilusão. É, mano, é... Ah, mano, porque eu vivia muito aquilo ali, aquelas ideias ali, sabe? É, você tem que ouvir o anterior, que é mais um buraco ainda, que é o punk nosso, as musiquinhas de um minuto e quarenta... Esse não acho, não é fácil achar, não. Esse não tem físico, mano. É, né? Ainda não conseguimos fazer, mas vai sair aí. Tudo que é físico, eu tô... Eu tenho o primeiro raicais, velho. É? No papelzinho. No cognitor orquestra? Não, o primeiro é o cognitor orquestra. Corver. Não, eu tenho um no papelzinho, todo cinzinho, assim, um papel, todo... Me deram numa festa, alguém me deu, falou, ouve isso aí, alguém me deu, eu tenho esse CD. Esse aí era o nosso auge, assim, foi quando a gente realmente, as pessoas começaram a escutar... É, um puta CD bom, mano. Esse CD foi bom. Um puta CD bom também. Não que os outros não sejam, mas os outros eu acho que tem hora que vocês flertam com o lado demoníaco da Coré, com o lado... Ah, pode ser. Tem hora que vocês flertam um pouquinho com... Eu gosto do lado místico de vocês, como o dele também, o lado místico desse disco, mano, do desequilíbrio, tem um lado místico... Você tem que ouvir, ele tem que ouvir o nosso disco, né, Tio? Você tem que ouvir o nosso disco, Ferreira. Trilha pro desequilíbrio. Não é? Trilha pro desequilíbrio, não? É o desencanto. Caralho, pro desequilíbrio, eu que fiquei desequilibrado, mano. É. A fita... Sei lá, mano. Quando você é moleque, você não acha que o mundo é tão grande, né? Você vive mais um universo de ideias suas ali, por exemplo. O primeiro eu fiz com 18 anos, e o segundo eu lancei com 22, 23, eu acho, eu já tinha. E... É... É muito novo também. É isso que eu ia falar, velho. É muito novo, mano. Mas você também é muito novo, mano. E esse segundo... Não, tem o 33. É, mas você é mais novo que ele. Tem o 29 agora. Caralho, é muito novo. Vocês dois são novos, amor. É, tô bem, mano. Mas olha o quanto tempo faz, hein? Então... A gente se conhece desde essa época aí, desde o Manos e Minas, né? É, o Manos e Minas, primeiro, antes de ter o primeiro disco, mano. É. Teve o Manos e Minas, que eu acho que eram os caras da nossa geração aí, que ia pá, né? Era nós, vocês e o Terceira Safra. Os caras da Norte ali, cria do Projota, do Rachid também. Mano, o Muzic mora duas ruas atrás de mim, velho. O Muzic sabe quem é? Não. Do Terceira Safra. Ah, do Terceira Safra. A Norte dominou, mano. A dona, ou o funk aí da Norte aí, GR6, né, mano? A Norte dominou, mano. Agora, vocês saíram, mano, do Damassa Clã? Mano, foi... O lance do Damassa Clã foi assim, foi o espio e o coalho que puxaram esse bonde. Foi mais o coalho até, se eu não me engano. De sair, de fazer uma saída, fazer... Tipo assim, eu fui contra. Porque eu considero que a gente criou a parada junta, assim, sabe? É uma coisa que eu saí da Onda Sul, ele saí do troco dele, do Sítese, tá ligado? Exato, exato. É meio bizarro, eu acho, né? Não, total, meu pensamento foi o mesmo, assim. Só que é aquilo, ficou eu sozinho, né, debatendo ali... Porque o meu Lula saiu do PT. É, mano? Não, e tipo assim, quem criou foi o Spie. Então, você imagina o Spie falando o bagulho, eu falo assim, irmão, pra mim não faz sentido. É o mesmo lance, chegar um dia, sei lá, o Brown vai falar, vou sair do Racionais MCs aqui. Então, tipo... É, porra. Fala, e aí, né? Parece que é até meio de brecha, assim, deixar todo mundo solto ali. Teve o lance de ter o Costa na frente também, de ter outros grupos, tipo assim, outro planejamento. E a gente não tava conseguindo o cuidado da massa. Então, tipo... Mas foi mais iniciativa dos caras, tanto que eu tenho tatuado, eu vou levar pra minha vida pra sempre. E eu considero o Damassaclan uma época, assim, por mais que... Uma posse, né, mano? É tipo uma posse o bagulho, né, mano? Isso. Mas eu considero que é tipo uma época, que nem teve a época dos Vida Louca, tá ligado? Então, tipo assim, tudo se transforma, né, de certa forma. O Damassa, voltando ao assunto do Damassa, também é uma coisa assim, né, mano? Porque a gente vê aquele busão, todo mundo impacta, né? Eu sinto que, assim, o Damassa, ele teve a mesma parada que nem os da Bandit, né? É um coletivo, né? No caso, o Damassaclan é ali da Leste. Mas o Damassaclan foi de vários grupos MCs que já se trombavam, né? Tipo assim, a gente foi meio que construindo ali um bagulho junto de... Como se fosse uma ascensão conjunta, né? Então, era o Raikais, o Costa Gold, a família Amadá. E aí, imagina, quando foi... Na época, né, tinha o Cezão, tinha o Febem, teve Bitrinho, Flow. Tipo, mano, foi vindo muita gente que tava na cena, tipo assim, o Flow mesmo. O cara de São José entrou também. Ah, de verdade, o Dalsim, Tubaína. Então, tipo assim, o bagulho foi ficando gigante mesmo, assim, de ter pessoas... Não só de São Paulo. E aí, foi isso, assim. Pra mim, é uma época, tá ligado? O Damassaclan. Foi uma época num auge ali, todo mundo junto. Mas o Costa continua, é isso? Continua, é o Costa. Na real, só quem saiu nesse último vídeo foi nós, só. É, só o Raikais que... Aí, é o Costa e quem que ficou? Mano, ficou o Costa, a família Amadá... Família Amadá, legal. É que saiu tanta gente. Isso que é foda, né? Você sabe que eu não gosto do Costa, né? Você não gosta? Não gosto, eu acho misógino demais. Eu acho eles inteligentes, eu acho uma força usada pro lado errado da questão. Porque eles são muito inteligentes. Tem um cara do Costa que é um magrinho, bem branquinho. É, Nog? Nog. 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 Que fala assim, Nog. Eu sempre falei pro Maurício desse cara, eu falei, Mau, esse cara, as letras dele é muito inteligentes, mano. Ele é um gênio, velho. Ele é um gênio porque... E aí quando eu vejo ele rimando essas coisas das minas, me dá uma tristeza porque ele é muito bom também. O outro também, mas ele é muito... Ele foi o que usou até dessa maldade do... Ele me contando isso, do TikTok. Ele já sacou... As músicas dele que hypearam no TikTok, ele já sabia. Já, né? Ele já tem... Ele, tipo, tem a mente desse jeito. Ele fala inglês fluente, pá. É, ele... Então ele, mano, pegou... O bagulho tem que ser assim, ó. Tá, 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 tá. Estudou e funcionou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.